Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui em Itaiaém também Parei aqui numa praia que eu não sei o nome exatamente Mas eu sei que é perto do Bopiranga Um lugar bem bacana aqui, meu Cheio de carro, um monte de pinheiro aqui Bastante gente na praia O pessoal tá bem animado, viu? O negócio aqui tá uma animação total Como eu falei, o pessoal tá aproveitando Enquanto pode Galera ali sacando o chãozinho maneiro Biasco bacana aqui A galera tá uma animação máxima Dança, a dança na melodia E no final vai dar uma melodia Dança, a dança na melodia E no final vai dar uma melodia Olha em rua, em rua, em rua Parei aqui em mim, a dança vai te ensar Quer dançar, quer dançar E o tigrão vai te ensinar Quer dançar, quer dançar E o tigrão vai te ensinar Eu vou passar serão na mão Assim, assim Vou cortar você na mão Todo mundo online Uhul! Vou parar pela viola Assim, assim E vou trazer você pra mim Vou sim, vou sim Eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então matela, matela, matela Isso aí meus amigos Aqui é a praia mais animada Até o momento que eu encontrei Nossa senhora O areidão rolando lá atrás O pessoal curtindo Aproveitando, dançando Tomando uns very nice Uns very good E tá todo mundo legal Todo mundo feliz Isso aí meus amigos Aproveitar mesmo Tchau O pessoal Obrigado.